Então, ministro, como foi participar do Face to Face? Bom, em primeiro lugar foi riquíssimo, porque tivemos uma participação muito intensa, altamente qualificada, muitas sugestões, muitas reflexões importantes que nós vamos inclusive aproveitar para o planejamento da Secretaria de Direitos Humanos que acontecerá agora na primeira semana de fevereiro. E eu quero dizer a vocês que eu não tenho a menor dúvida de que nós repetiremos essa experiência com muita frequência, porque gostei demais, entende, desta interação e de poder falar ao mesmo tempo com milhares de pessoas em todos os cantos do Brasil. Nós que temos uma pauta tão diversificada nos direitos humanos, que envolve criança e adolescente, pessoa com deficiência e idoso, a questão da tortura, LGBT, todas estas nuances que nós temos para observar, para garantir os direitos de todos e de todas as brasileiras e brasileiras, é muito importante estar interagindo. Por isso que eu quero me desculpar, não tivemos condição de responder a todas as perguntas, a todas as observações, mas nós vamos considerar para o planejamento tudo o que nos foi enviado e ainda estou recomendando aos meus secretários que possam também responder aquelas questões que ficaram sem a resposta neste momento. E para aproveitar, para não perder o ritmo, na quinta-feira, a partir das 3 da tarde, das 15 horas, nós vamos estar conversando no tweet. Conto com vocês, porque vocês não nos faltam.